e o gas update a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar no caso de estado de erro um e dois se é mais alto ou mais baixo tá isso é muito fácil porque se for um é porque foi mais baixo se for dois é que foi mais alto e a gente pode usar olha aqui quem está chegando uma estrutura case case aí é o argumento o argumento é justamente o estado de saída 1234 case a expansão do argumento estiverem ao in exac para terminar né é assim que a gente fecha esse comando composto palavra reservada case inicia exac que é case ao contrário é encerra e in é a palavra reservada que vai iniciar a lista de cláusulas do bloco case o bloco case tem cláusulas né que são comparações feitas com a expansão daqui se expandir um por exemplo que que é o um ali na mensagem ó o um é baixo demais aí eu quero uma variável zinha louca para apontar aquelas setinhas lembra que eu coloquei uma setinha lá nos resultados vocês nem falaram que ficou legal pra caramba aquela setinha dizendo ser mais alto então a setinha é o resultado resultado mais alto ou mais baixo então aqui ó a setinha para baixo você sabe que é o alt gráfico alt gráfico um o aliás é alto gráfico o setinha para baixo você produz então a gente vai ter uma variável chamada r com valor de setinha para baixo caso o estado de saída recebido ali tenha sido um toda cláusula do do case você pode ter um monte de comandos aqui por cláusula mas o último comando precisa ter um dos operadores de controle do case que são no caso aqui significa simplesmente beleza terminou bloco pode encerrar o case basta pra gente nesse momento esse tá não preciso utilizar os outros dois possíveis e por falar em dois caso estado de saída tenha sido dois então o r vai ter um outro valor que é a setinha para cima que significa que foi mais alto alt gr shift u olha lá beleza pronto eu tenho isso aqui só que tem um problema eu não falei uma coisa com vocês deixei para essa hora né guardei para o melhor para o final é que toda variável numa seção do shell tem escopo o que global inclusive dentro de funções é visto em tudo quanto é canto toda variável no shell de uma seção do shell é global a menos que você especifique no caso de funções que se trata de um escopo local ou seja ela é visível apenas para função ou essa definição de variável aconteça em uma das situações onde ocorra um um sub shell eu como estamos falando de funções eu vou utilizar o comando local que assim como o return só pode ser usado em funções para dizer que essa variável r é local e para ela ter ser ter visibilidade restrita a função guess update mais lugar nenhum beleza eu já defini aqui uma variável local que vai ter um caráter que vai ser anexado ao ao número digitado tá no finalzinho se ele foi maior ou menor e isso é claro só acontece nas duas situações de números válidos maior ou menor e o case está explicado olha só que legal agora é agora eu preciso atualizar aquela variável que eu imprimo debaixo do título tal do gases aqui ó essa daqui né então vamos atualizar ela ali ó ó e é aí que ela vai ser na verdade gerada né porque inicialmente ela é é um string vazia então ó gases e eu posso fazer é reatribuição de strings com o operador mais igual o mais igual aqui é concatenação de string ele não tem a ver com o incremento numérico não é assim que funciona e aqui eu vou colocar aspas duplas porque se trata na verdade de uma de várias expansões são três expansões que a gente vai fazer aqui dentro a primeira é do valor do contador aí como separador vou colocar um dois pontos né que vai virar a quantidade de jogadas dois pontos o valor jogado quem é o valor jogado o valor jogado é o próprio gas só que eu não vou escrever gas porque não eu vou escrever gas porque eu tô recebendo como parâmetro apenas quem o estado de saída mas a variável gas que foi que foi capturado aqui embaixo no nosso vídeo olha lá gas né ela é global então eu posso chamar ela por ali ó global o count também que foi definido lá no set game é global então ó gas o palpite né e em seguida variável r que eu acabei de definir e só vai ser expandida que se for o que se for o caso de ser maior ou menor se tiver algum erro eu não tenho essa expansão de setinha poderia definir né poderia definir no case aqui eu não fiz isso no meu original mas eu vou em vez de três vou colocar o asterisco asterisco inclusive é melhor que ele seja o último né ele casa com qualquer expansão que eu obtenha aqui no meu case lá na definição do case no caso cifrão 1 aí eu posso dizer que qualquer outra coisa o r vai ser igual a vamos colocar um traço por exemplo né dizendo que não é maior nem menor é apenas um erro né então teria um tracinho depois do palpite do jogador e aqui que eu tô montando essa string só que ela é montada uma primeira vez dessa forma na segunda vez vai ser montada com o que já tinha é o que mais igual faz né é o conteúdo anterior mais esse novo conteúdo que será essa expansão e para ficar grudado no outro aqui no final eu vou colocar um espaço né o espaço ali vai separar essas concatenações de strings bom mas não acabou porque eu atualizei o a mensagem ali o histórico mas falta atualizar quem falta atualizar o contador 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 é um incremento numérico olha ali ó count mais mais vai dentro dessa expressão aritmética que nós já vimos inclusive em uso é isso não é posix isso é best mas se eu tiver usando outro shell que seja compatível com sh eu posso fazer aqui o uso do comando nulo ó que não faz nada e usar a expansão porque a expansão porque a expansão sim é comum a todos os shells sh é pra que não seja exibido porque o comando nulo não faz nada mas a operação em si é realizada então é uma opção posix no caso a gente faz assim porque tá usando bash tá finalmente está chegando o eco a gente vai fazer com eco mesmo da mensagem correspondente ao erro a um dos quatro erros e aqui de novo faço isso entre conchete porque é vetor msg é o nome da variável aqui no índice é quem é um dos valores que eu recebi aqui 1 2 3 ou 4 são os quatro valores possíveis isso veio pela expansão do próprio argumento passado para a função olha aqui uma forma de comando eu oferecer quatro mensagens possíveis sem utilizar if para ir para isso eu não vou fazer um if para cada mensagem possível basta expandir um índice diferente ficou muito legal fala sério aí vem o que como é que eu fico esperando teclas do usuário para mandar aquela mensagem tecle algo para continuar porque como eu estou limpando o cara a pessoa não vai nem chegar a ler a mensagem se eu simplesmente não parar ali de algum modo meu loop para receber uma tecla do usuário né e como é que eu recebo teclas tecladas do usuário através do loop mesma coisa de antes através do read e o read aqui eu vou usar inclusive uma opção s para não mostrar o que foi digitado n1 pode ser minúsculo também no nosso caso tanto faz mas depois uma outra oportunidade eu explico maiúsculo e minúsculo mas tem no manual é só botar help read que vocês vão ver a diferença basicamente eu estou dizendo que um caractere já dispara já faz com que o valor entrado seja processado não espera o fim da linha não espera o enter então tá aí isso aqui é teclou qualquer coisa já já executou o read já terminou a execução do read a outra expansão daquela nossa do nosso prompt no caso prompt é o primeiro prompt o zero é para pedir um número o prompt de tecle algo para continuar é o 1 the opt o 2 no caso é o 2 é para jogar novamente então ó e é o cadê onde é que tô na atualização então vamos lá e prompt e o índice aqui é o que é o tecle algo e colocando espaço para não grudar o cursor né qual variável que eu vou pegar aqui a google ou ahead ou né simplesmente vai eu vou colocar como local aqui para não confundir tá não tem uso nenhum essa variável Na verdade é só uma formalidade Eu poderia colocar o reply Mas para dar um destino Eu estou colocando o gol Até para dar semântica para a coisa Simplesmente vai Acabou, a função é essa Atualizei o que eu tinha que atualizar Gases, contador Coloquei o símbolo Depois do palpite aqui eu defini Três símbolos possíveis Ficou bem claro o que a gente está fazendo aqui E eu ainda aprendi o que é o case Aprendi a fazer uma concatenação de strings Com o mais igual Que é uma reatribuição Valor igual Acrescido do novo valor Desculpe, valor atual Acrescido do novo valor E o uso também Da expressão aritmética Que não vai exibir nada Somente vai fazer a atualização Da expressão aqui A atualização da variável cont Então Feito isso, o gas update Já está definido O resultado disso é Qualquer um dos quatro erros Eu vou ter uma mensagem E o loop Não vai executar nada Que vier aqui de baixo Vai começar de novo Lá do clear Mas quando que vai começar? Assim que Como coloquei na minha função Assim que eu der um enter Ou qualquer tecla Na mensagem Tecle algo para continuar Então vai ficar parado esperando Eu vou poder analisar O que eu fiz e tal Essa coisa toda Então vai ficar parado